Uma exposição em São Paulo revela o gênio criador do pai da aviação. A mostra exibe o talento de designers de Santos Dumont por meio de maquetes, reconstituições de voos, animações e filmes de época. O Demons L20 é uma das obras-primas aeronáuticas de Santos Dumont. Com o avião, ele voou 18 quilômetros, a uma velocidade de 90 quilômetros por hora. A aviação moderna, incluindo os supersônicos, utilizam até hoje os mesmos conceitos aplicados por Santos Dumont na construção do Demons L20, que este ano completa 100 anos de criação. É o primeiro avião a ser produzido em série no mundo. É a configuração aeronáutica que mais influenciou o desenho das aeronaves. Todos os outros aviões copiaram o modelo do Demons L20. Nesta exposição, conhecemos o Dumont inventor e idealizador de formas e utilidades. O chuveiro que controla a água quente e fria é mais uma de suas invenções. A outra é o hangar para dirigível. E descobrimos também o Dumont estilista, que desenhava as próprias roupas, como esta réplica com chapéu Panamá e terno em risca de giz. O aviador nasceu no interior de Minas Gerais e, aos 19 anos, foi estudar em Paris, cenário de suas principais invenções. O primeiro reconhecimento veio com o Prêmio Dauti, em 1901. Dumont sobrevoou Paris e contornou a Torre Eiffel com um balão dirigível. Cinco anos depois, o aviador foi o pioneiro em mais uma façanha. Com o 14 Bis, voou 65 metros de distância a 3 metros de altura. Uma das novidades da exposição é esta réplica do 14 Bis em tamanho natural. O avião tem 12 metros de envergadura por 10 metros de comprimento. O original foi feito de bambu e linho, mas este aqui é feito de aço, mais apropriado para que o público possa interagir. Daqui de cima, a manivela comanda o leme da aeronave. E é possível ter uma noção da visão que Santos Dumont teve ao pilotar o avião. A curiosidade é que o leme do 14 Bis fica na parte de frente do avião, no sentido inverso dos modelos de aeronaves que vemos nos dias de hoje. A exposição Santos Dumont Designer já esteve em São Paulo há dois anos, mas agora há outras novidades, como filmes de época, animações e até um simulador de voo.